Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como é que você pode ter addon de móveis realistas aí no seu Minecraft PE 1.19 Eu vou estar te ensinando como é que você pode baixar o melhor addon de móveis aqui pro nosso jogo, beleza? 100% atualizado aqui, porque atualizou o Furnicraft, que é o melhor addon de móveis Eu já tô trazendo esse vídeo pra vocês aqui Como que você pode ter esses móveis realistas aí no seu jogo no Minecraft PE 1.19 Então fica assistindo esse vídeo até o final e bora lá! Então pra você ter a nova versão do addon aqui, eu vou estar utilizando esse último vídeo que eu fiz sobre o Furnicraft aqui no canal, tá? Como exemplo Então o que você vai fazer? Bom, você vai vir aqui, ó, você tá assistindo esse vídeo, né, agora E você vai vir e vai clicar do lado do título, tá? Do lado do título aqui, ó, ou se não você pode clicar em mais, ali onde tá escrito mais, ó É que atualizou o layout do YouTube, não sei se vocês sabem Mas aqui, ó, quando você estiver assistindo o vídeo, tem o título, né? Você pode clicar do lado dele pra abrir a descrição Ou você pode clicar ali, ó, onde estão as hashtags, ó Hashtag Meet1M, hashtag MeetPlay E você vem aqui e clica em mais e já vai estar abrindo a descrição Abriu a descrição aqui, o que você vai fazer, ó? Vai ter aqui o primeiro download, que é exatamente nesse link que a gente vai ter que clicar, tá? Mas você pode clicar aqui em mais, ó, pra você abrir um pouco mais aqui as coisas que estão na descrição E aí sim você consegue ver certinho o que tem aqui na nossa descrição E você vai vir aqui nesse primeiro link da descrição, beleza? Você já vai estar abrindo aqui o meu encurtador, que é o Curta Crias E aqui no Curta Crias você não tem que fazer nada pra passar É só ficar esperando essa contagem que tá rolando aqui chegar a 100%, beleza? Então caso você tenha dúvidas sobre como passar no encurtador Você vai perceber que aqui na própria página tem um tutorialzinho, né? Então ele tá falando aqui, ó Primeiro você tem que esperar completar 100% E é exatamente isso que a gente tá fazendo, né? Então vamos esperar aqui que já tá quase Como vocês estão percebendo, não demora nada, né? E pronto, cara, agora que chegou a 100% vai aparecer um novo botão Ali onde tava a contagem vai aparecer um botão escrito Get Link Você vai clicar nele e você vai se redirecionar ao fim da página E aqui no fim da página ele vai pedir pra você esperar um pouquinho E você vai perceber que bem no meio da sua tela aqui vai ter um novo botão Onde tá escrito Go To Link Ali, ó, tem um sinalzinho de certinho E tem um botão escrito Go To Link, né? Então é só clicar nele e pronto Você acabou de passar pelo encurtador Eu disse pra vocês que era muito simples, né? E agora o que você vai fazer, cara? Você vai cair aqui no meu site Que é o Crias Downloads E aqui é o seguinte Vai ter um post falando mais sobre o Adam Que a gente vai tá conseguindo nesse vídeo, né? Então olha só Aqui vai tá o título do Adam, né? For Minecraft, Adam barra mod e tal Vai ter aqui um textinho falando sobre o que, ó Minecraft, beleza? E você vai descer a tela até você tá encontrando esse botão aqui O botão de download Você clicou nele Vai aparecer um anúncio Você clica no X ali em cima Super tranquilo E você vai tá caindo aqui no encurtanet Bom, e caiu aqui Você vai descer a tela, beleza? Até você tá achando aqui Esse botão que tá escrito Clica aqui para prosseguir Clica no botão azul, tá certo? Aí você vai ser redirecionado a essa nova página E nessa nova página vai ter uma contagem ali Também você vai ter que esperar ela descer ali, beleza? Então eu vou fechar esse anúncio aqui Se aparecer um anúncio igual apareceu pra mim Um pop-up Você clica no X ali em cima Onde tá escrito fechar anúncio E assim que acabar a contagem Vão aparecer dois botões de obter link Você vai clicar duas vezes no segundo botão Se ele abrir aqui uma página de propaganda Você volta Se abrir mais uma propaganda Você fecha aqui no X E clica novamente duas vezes no segundo botão Onde tá escrito obter link, beleza? Aquele botãozinho de baixo verdinho Tá certo? Então pronto Primeira parte já tá feita E agora a gente tá aqui No MCPEDL Que é justamente a página oficial aqui do criador, né? E bom, na página oficial do criador aqui A gente vai ter mais informações sobre o Adam Tá certo? Então aqui a gente vai tá encontrando basicamente Diversas informações, né? Sobre o Adam Sobre os móveis que tem nele Sobre as novas coisas que foram adicionadas no Adam E tudo mais, tá? Então aqui, ó, pra você conseguir móveis Que eu vou mostrar aí mais pra frente no vídeo Você vai precisar dessa argila aqui, tá? E assim que grafita ela, ó Então você já consegue ver aqui Através dessa parte, né? E o mais legal é que nesse Adam Todos os móveis eles são em 3D, né? Então é muito top mesmo Vamos descer aqui um pouco mais a tela, né? E tem como usar live nesse mod aqui também Então assim, é muito, muito realista E muito completo mesmo, beleza? Então vamos continuar descendo aqui, ó E aí você vai continuar descendo a tela aqui Até você tá encontrando o seguinte, ó A gente vai descer aqui, cara Tá? Não é aqui pra baixo É um pouquinho mais pra cima Então, ó Você vai vir aqui onde tá escrito Thank you Ó, tem aqui, né? Tá escrito thank you Aí você viu isso daqui, cara Vai tá aqui escrito Atenção E aí você vai perceber Que vai ter um link aqui, ó Escrito Block Geofixer Você vai clicar nele, beleza? E aqui a gente tem que instalar Essa textura Esse comportamento Eu não sei, eu acho que é uma textura Antes de instalar o addon, tá? Então a gente vai precisar disso daqui primeiro A gente vai descer aqui, cara Porque basicamente Pra vocês que não sabem Todos os addons de imóveis Ficam bugados Caso não utilize Essa textura Então a gente vai precisar Instalar ela primeiro, tá? Então a gente vai descer aqui a página Desceu aqui A gente vai tá encontrando, então Esses links, tá? Onde vai tá escrito Downloads Você clica no primeiro aqui E aí vai tá aparecendo aqui, ó Clique here to continue Você clica Pronto, mano Vamos ver aqui, cara Eu acho que esse link aqui Foi apagado Então a gente vai ter que clicar no segundo, cara É, pelo visto A gente vai ter que vir aqui no segundo Vamos clicar no segundo aqui Esse segundo aqui Vamos ver se funciona Esse daqui é do Sonic Tá, então Eu não esperava por isso, né? Da outra vez não tava assim Ok, então Eu acho que você vai ter que clicar No último link, tá? Corrigindo aí pra vocês Porque os outros Não estão funcionando Você vai clicar aqui Em clique here to continue E agora Infelizmente, né? Não tem como tirar pra vocês Esse daqui é o encurtador Do próprio criador Da textura, beleza? Então é o link verdade Que a gente vai cair aqui E no link verdade Você desce um pouco a tela E você vai vir aqui E vai clicar nesse botão Mais escuro Aqui onde tá escrito Free Access with Ads, beleza? Vai abrir aqui na sua tela Diversos anúncios Você vai clicar aqui no X Ele vai pedir alguns segundos ali Pra você poder estar esperando E depois você clica no X novamente E clica em Free Access Tranquilo? Clicou aqui E você vai vir pro Mediafile E no Mediafile Vocês sabem o que fazer, né? É só clicar aqui E instalar essa textura Tá certo? Mas isso daqui não é tudo, tá? Agora a gente precisa de fato Instalar o Adam Então é isso que a gente vai fazer agora Beleza? Mas se você tá assistindo o vídeo até agora Já aproveita e se inscreva no canal Pra ver mais vídeos como esse Quando saírem novas versões aí Do Furnicraft Pro nosso jogo Então já se inscreve E vira um mito ou uma mito Agora mesmo Pra ver mais vídeos como esse É nóis Ah, e também porque aqui no canal Tem vídeo todos os dias Pra vocês E eu vou trazer mais vídeos como esse Aqui ensinando A instalar esse Adam Tá? Então já se inscreve Bom, agora você vai voltar aqui Vai ficar clicando no botão de voltar Aí do seu celular Até você voltar aqui Pro site do MCBDL, tá? E aqui, cara Você ainda vai estar nessa postagem Do Bloco Geofixer O que você vai fazer? Você vai voltar um pouquinho mais Pra você cair de novo Nessa tela aqui Do Furnicraft Que é essa tela aqui Que a gente tava, lembra? Então, beleza Voltou pra cá O que você vai fazer? Aqui é onde a gente tava, né? Onde tava escrito aqui Atenção e tudo mais A gente baixou o Bloco Geofixer E agora a gente vai descer Um pouco mais na tela aqui Até a gente tá encontrando Essa última aba Aqui onde vai estar escrito Furnicraft Adam Tá? Aqui em cima Em cima de onde tá escrito SuperTed Minecraft Versions Tem aqui Um link verde, né? Escrito Furnicraft Adam A gente vai clicar nele E vai aparecer isso daqui de novo Tá? Você clica em Clique here to continue E pronto, mano Agora A gente vai cair aqui No site do criador Do criador do Adam Tá certo? Eu não tenho como tirar ele também Porque foi o criador Que fez o site Que colocou, né? Então não tem como a gente tirar A gente tem que deixar Pra deixar os créditos Pro criador, né? E bom Aqui O que a gente vai fazer, cara? A gente vai aqui Tá instalando O Adam do 3D Blocks Então a gente vai clicar aqui Nesse primeiro Tá certo? E a gente vai ter Aí duas opções De a gente tá Conseguindo o Resource E o Behavior, né? Então a gente vai ter que Pegar eles Separadamente É basicamente O mesmo processo Pra estar conseguindo os dois, tá? Então eu vou clicar aqui No primeiro Que eu acho que é o Resource Tá? Então a gente vai pegar O Resource primeiro A gente vai descer a tela aqui De novo A gente caiu no link vertais, né? E aqui você vai descer Um pouco mais a tela Até você tá encontrando Esse botão aqui, né? Free Access with Ads Aí você vai clicar aqui no X Pra poder tá fechando Tá? Aí você vai esperar Alguns segundos que ele pedir Clica no X novamente E clica aqui nesse botão Escrito Free Access E agora você vai ter acesso Aqui ao Resource do Adam Tá? Clicou nesse botãozão azul Do Mediafire E já vai aqui Tá começando É... Pra você Tá baixando Beleza? E agora o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo processo Com o Behavior Como é que eu faço isso, Mitch? Bom, você vai voltar Vai clicar aqui no botão de voltar Vai voltando aqui Vai voltando Vai voltando Até você encontrar Esse site aqui Do criador novamente Tá certo? E agora você vai fazer O mesmo processo com o Behavior Você vai clicar aqui E vai passar pelo link Vertize Que eu já ensinei pra vocês Como é que passa, né? Então acho que não precisa repetir Então depois de passar Você vai cair aqui no Mediafire E só clicar no botãozão azul E pronto Agora você tem o Resource E o Behavioral do Adam Mas ainda não é só isso Não sai do vídeo Porque agora tem Uma última parte do tutorial Então agora você vai precisar aqui De um gerenciador de arquivos E caso você queira usar O mesmo que eu tô usando Aqui nesse vídeo Você vai no segundo link Da descrição Que eu deixei pra vocês aí Beleza? E bom, aqui No nosso gerenciador de arquivos Você vai se deparar Com essa tela, tá? E você vai tá procurando Por essa pasta aqui De download Aí você vai clicar nela E você vai clicar Nessas três barrinhas Ali em cima E vai filtrar Por decrescente E data Porque se você tiver Muitos arquivos Aí no seu aparelho Já vai aparecer aqui Mais fácil pra gente, tá? Então Acabou de filtrar Você vai descer a tela aqui Desce um pouco mais Desce um pouco mais Até você tá encontrando aqui Todos os arquivos Que a gente já conseguiu Durante esse vídeo Tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui No resource Do addon E você vai Segurar em cima dele Igual eu fiz aqui E vai selecionar Essa opção de renomear E vocês tão percebendo Que no nome do arquivo Tá escrito .mcpec.zip O que você vai fazer? Aqui no finalzinho Você vai apagar Esse .zip Tá certo? Então apaga o .zip E deixa só o .mcpec Aqui no nome do arquivo Depois que fez isso Você clica em ok E você vai ter que fazer A mesma coisa aqui Com o behavior, tá? Como eu já tinha feito Esse processo antes Ele acabou não salvando Aqui pra mim Eita que acabou Tudo bugando aqui Mas é isso que você Vai ter que fazer, tá? Faz a mesma coisa No behavioral também Eu vou fazer aqui Então fazendo esse processo Que eu ensinei pra vocês De renomear Você vai ganhar Esses dois arquivos aqui Tá? Ele vai ficar desse jeito aqui Furnicraftresources.mcpec E aqui a gente vai estar Encontrando o Behavioral.mcpec Tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui O primeiro, né? Você vai clicar em cima dele Tá? Não segura Senão não vai aparecer E você clica em cima dele Tá? Clicou em cima dele Vai aparecer aqui Essa opção, tá? Essas opções aqui pra vocês E você vai clicar aqui Nessa flechinha pra cima E se eu não me engano Eu vi lá no mcpdl Que esse addon aqui Ele foi atualizado Em outubro, né? Tô gravando aqui em outubro Então eu não tinha Trago pra vocês aqui Essa atualização do Furnicrafts e agora Eu tô trazendo, né? E agora eu fiz o mesmo processo De ir lá no gerenciador De arquivos Clicar em cima dele Clicar na flechinha E pronto Já importei aqui O Behavioral Então é o mesmo processo Pros dois, tá? É só você clicar em cima E importar aqui Pro jogo Tá certo? Agora não acabou ainda Cara A última coisa que você tem Que fazer É vir aqui No seu mundo, né? Eu vou tá colocando aqui O Furnicrafts E agora a gente vai tá Ativando os experimentos Tá? Se você tiver nessa interface aqui É mais fácil, né? Se você tiver na outra Tem uma interface nova Do Minecraft É só você encontrar Onde que estão os experimentos Tá? E você vai tá ativando Todos eles, cara Só não precisa ativar O modo espectador Ele você deixa desativado Agora os outros Você ativa tudo Pra poder tá funcionando O addon sem erros E obviamente Você vai ter que vir aqui Em pacotes de textura E ativar o addon, né? Então você vem aqui E ativa o Behavioral E o Research Tanto em textura Quanto em comportamento Só clicar em ativar, beleza? Então fez isso Vamos entrar aqui dentro do mundo Pra ver se tudo Que a gente fez Durante esse vídeo Deu certo Acabei de entrar aqui No nosso mundo, né? E eu vou ver Se tem alguma coisa nova Por aqui Bom, eu já posso perceber Que tem diversas decorações Novas, né? Que não tinham antes Por aqui, tá? Você já pode tá encontrando Como eu disse pra vocês Como é o Alive Também aqui as novas árvores E tudo mais, tá? E eu não sei Onde que a gente vai Tá encontrando os móveis É provavelmente por aqui, cara Olha só Então aqui a gente encontra Todos os móveis aí E tudo mais, tá? Porém, pessoal Como vocês estão percebendo Eu acabei esquecendo aqui, né? Eu tá fazendo aqui O processo com O Block Geo Fixer, tá? Então eu não coloquei Lá no mundo Então vocês tem que Colocar aí no de vocês E eu também preciso Colocar no meu aqui Pra poder funcionar Então você vai voltar Aqui no seu gerenciador De arquivos E vai renomear Isso daqui, tá? Onde tiver escrito Block Geo Fixer Você vai fazer O mesmo processo, cara É só você tirar o ponto zip Ali, renomear Igual a gente já fez, tá? Vocês já sabem Como é que faz Você vai pegar Esse arquivo aqui, ó Com esse nome Block Geo Fixer 1.19.mcpec E você vai clicar Nessa flechinha aqui Pra cima Pra poder Tá importando Pro seu jogo E agora Você vai ter que colocar Esse arquivo Que a gente importou Aqui Dentro do mundo Beleza? Então você vai vir aqui Em pacote de textura E vai ativar ele Por aqui Beleza? Clicou nele Clicou em ativar Pronto Agora sim a gente tem O addon E o Block Geo Fixer Pra não bugar os móveis, né? Então eu já tô aqui Com os móveis, tá? Quero avisar pra vocês também Que nessa nova versão Infelizmente Esse addon aqui Teve alguns móveis Que não estão funcionando, tá? Mas outros Estão funcionando Tranquilamente Como vocês podem perceber Essa cadeira escolar Tá muito da hora mesmo, né? Olha só esse notebook aqui Muito realista A gente tem aqui também Uma CPU, né? Uma CPU gamer Aqui, ó Que top, mano Muito, muito realista também Aqui a gente tem Um fogão, né? Então olha só esse fogão aqui Cara, bem, bem da hora Mesmo Como vocês podem perceber Muito top também, tá? Aqui a gente tem então Essa privadinha Olha só que da hora E todos eles são Em 3D Como eu disse pra vocês Todos eles são blocos Tá certo? Além de diversos outros móveis Que eu não vou conseguir mostrar Pra vocês aqui Durante esse vídeo Mas enfim Bom, vou deixando por aqui Esse tutorial, ok? Espero que vocês tenham curtido E conseguido baixar o addon Só não se esqueça Jesus te ama E fui!